Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à prévia de dezembro do Oscar 2021 aqui no canal. No vídeo de hoje, então, discussão sobre a categoria de melhor filme, também vou tratar sobre a categoria de melhor direção, roteiro adaptado e roteiro original. Então, inicialmente, na categoria de melhor filme, que eu escolhi para começar esse vídeo, vou falando aqui sobre os casos e vou comentando um pouquinho mais sobre estratégia de distribuição, lançamento, marketing, etc. Bom, tivemos algumas novidades. Por exemplo, Land, que é um filme que vai chegar no Festival de Sundance 2021 e depois tem distribuição nos Estados Unidos pela Focus Features, dirigido pela Robin Wright. Então, estou curioso para saber mais sobre esse projeto. O fato da distribuidora postar logo para a janela do Oscar no final de fevereiro, aproveitando esse período final de elegibilidade, quem sabe, né? Diga alguma coisa. Joe Bell vai ter o lançamento, então, pela Solstice The Outpost. Teve lançamento agora na metade do ano e fez muito sucesso nos Estados Unidos, pessoal. Especialmente em aluguel, né? Teve ótimos números mesmo. Um filme que fala sobre guerra, fala sobre uma questão política relevante, mas não acredito em reconhecimento no Oscar. Comentei aqui no canal recentemente sobre A Mere Woman, Wonder Darkly, tem as críticas. Só dá uma procurada. Wonder Darkly é um filme para a Sienna Miller, né? Esse é o foco. Tentar colocar a Sienna Miller na categoria de melhor atriz, ainda assim, eu acho bem complicado. The Assistant será reconhecido, acredito eu, no Spirit Awards. The Little Things tem lançamento confirmado para o final de janeiro, pela Warner. Eu tive a oportunidade de assistir The Mauritanian algumas semanas atrás. O embargo de críticas cai no dia 15 de janeiro. A única coisa que eu falo nesse momento é que é um complemento perfeito a The Report. Na realidade, The Mauritanian funciona muito mais como uma prequel de The Report. Então, se você tem curiosidade para esse projeto, assista o relatório na Amazon Prime Video. Happiest Season consta aqui na lista também. Sobre esse filme, eu ainda não recebi material algum de campanha. Estou bem surpreso com a campanha de Greyhound. Pessoal, pensei que a Apple deixaria o filme completamente de lado. Eles sabem que não vai aparecer para melhor filme, que o Tom Hanks não vai aparecer para melhor ator, mas eles notam potencial para categorias técnicas. Então, nessa última semana, nós tivemos um evento com o pessoal de efeitos especiais, trabalho sonoro, figurino e fotografia. Para figurino e fotografia, eu acho bem complicado. Para efeitos, mesmo em um ano sem blockbusters, tem concorrência, né? Mas fica aí, fica a informação de que o pessoal em torno do marketing de Greyhound está trabalhando forte junto à crítica e os sindicatos. Let Em Out Talk é curioso, porque é um filme que a gente imaginava para o Emmy, né? E a Warner decidiu fazer a inscrição para o Oscar, inclusive já está na plataforma da Academia. Quem sabe possa ser surpresa em uma que outra categoria, mas para melhor filme, eu não aposto. Supernova, se for indicado, vai ser para ator coadjuvante, o Stanley Touch, que eu falei no último vídeo. Inclusive, se você não viu, tem uma prévia aqui no canal de ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. E se o Stanley Touch for indicado para ator coadjuvante, na minha visão, é uma trapaça claríssima. Sabe aquele caso para ser estudado, inclusive. E eu acho que tem boas chances dele ser indicado mesmo assim. The Way Back não vai ser indicado. Sherry, a gente não tem informação alguma ainda, mas estou na expectativa. The Life Ahead não será indicado. Assim como esses outros aqui. Radioactive, The Devil All The Time, Shirley, pode aparecer no Spirit Awards. Eu ainda imagino isso. Wild Mountain Time, para mim, é uma bomba. Eu vou trazer a crítica aqui no canal e deixa eu abrir um adendo. Não é possível, nessa temporada, a gente fazer análise da repercussão de um filme junto à academia. Porque a sessão tradicional no cinema da academia não existe. O pessoal está assistindo em casa. Então, o que os sites estão tentando fazer? É entrevistar três, quatro membros da academia perguntando o que eles acharam do filme. Eu não acho que essa é uma boa metodologia. Porque parece que se quatro pessoas elogiaram um filme, a academia toda está elogiando. E eu falo isso porque teve um artigo publicado sobre Wild Mountain Time, que as pessoas ficaram emocionadas. Não acreditam em qualquer nomeação para esse longa nas categorias principais. Personal History of David Copperfield tem uma campanha bem forte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Campanha forte para roteiro. Para roteiro adaptado. Para melhor filme não, até porque foi descartado. Completamente descartado pela Disney em agosto, né? King of Staten Island, não. Malcolm and Mary é um novo filme da Netflix. Agora em janeiro tem a crítica aqui no canal. Palm Springs tem uma campanha muito forte para o Oscar também, mas para reconhecimento em roteiro. Estão tentando, né? Gerar aquele hype, gerar todo aquele burburinho a partir das premiações da crítica. Para o Spiritual Arts deve ser reconhecido. Para o Oscar é bem mais complicado, dada a concorrência. Eu fico na torcida porque eu realmente gostei muito desse filme. French Exit não será nomeado. The Midnight Sky também não entrará na categoria de melhor filme. Never, Rarely, Sometimes, Always. Se a gente tivesse a repercussão na sessão da academia, a gente poderia fazer uma análise. Eu apostaria em uma lembrança para roteiro ainda assim. Eu acho que está crescendo bastante para roteiro. Vai pegar uma competição forte? Vai. Por exemplo, Promising Young Woman também é um longa forte para a categoria de roteiro, que talvez não seja reconhecido para melhor filme, mas que pode entrar seja no sindicato, seja no próprio Oscar. Bom, algumas premiações estão mandando mensagem. Reconheçam o First Call no Oscar. Para mim, um dos melhores filmes de 2020. Em breve tem a lista dos melhores aqui no canal. É difícil, ainda assim, porque um filme que foi lançado em março de 2020, o Oscar em abril de 2021, foi o primeiro filme com screener enviado para a academia, mas a campanha de lembrança tem que ser muito forte. E no caso da distribuidora, a E-24 está apostando muito mais em Minari do que em First Call. Isso eu posso garantir para vocês. Ammonite, que outrora era o principal candidato da Neon, vencedora do último Oscar de melhor filme, eu noto que está perdendo força na temporada, sabe? E eu noto que a grande chance de Ammonite, na realidade, é para a categoria de melhor atriz. Eles estão focando muito Kate Winslet para melhor atriz. Todos os eventos do filme giram em torno da Kate, mas eu acho que essa é a demonstração clara que a própria Neon não vê tantas chances assim de reconhecimento para Ammonite. Levando em conta que o Oscar precisa de filmes, né? Tradicionalmente precisa de filmes que geram interesse no público. Tenet poderia ser lembrado, mas eu acho que não será lembrado para a categoria principal. Essa é uma boa questão, né? Até que ponto você vai conseguir um longa que chame a atenção, que traga a audiência, que traga o público casual. Por que você tem que pensar que a academia precisa trazer para a transmissão o público casual, aquela pessoa que curte cinema, mas que não curte tanto assim essa questão em torno das premiações. Por isso que um filme que vai entrar para a categoria principal, eu acho, dentro dessa perspectiva, é Soul, que eu gostei demais mesmo e aposto também em nomeação para roteiro e trilha do Trent e do Ericas. Vamos lá, dos principais filmes que estão garantidos. para a categoria principal, Nomadland, na minha visão, One Night in Miami, e eu acredito que The Father também entra na categoria principal. Nomadland, One Night in Miami, Father e Soul. Vamos lá, Manc. Manc está causando certa divisão. Dependendo de quem você entrevista, a pessoa diz que adorou Manc, adorou esse tributo feito pelo David Fincher, e outros falam que ficaram tanto quanto decepcionados. Aliás, a repercussão em torno do desfecho de Manc, a relação do Mancowicz-Orson Welles, teve uma repercussão muito maior do que eu imaginava, seja na crítica ou mesmo com profissionais da indústria. O set de Chicago também deve ser nomeado, acredito também que será nomeado, e eu estou apostando também em uma nomeação para The Five Bloods. Eu inclusive mostrei o material que eu recebi de The Five Bloods aqui no canal. Tem um roteiro. O roteiro aqui atrás do filme, muito bonito, depois eu mostro em uma live para vocês. Eu acho que The Five Bloods está ganhando esse hype novamente, sabe? Está com uma boa campanha de lembrança, especialmente. Fico na dúvida se Ma Rain is Black Bottom entraria, eu não vou colocar na minha aposta de hoje. Ma Rain is Black Bottom por conta disso. Então, Nomadland, One Night in Miami, The Father, Soul Manc, The Trial of the Chicago 7, The Five Bloods. Vou apostar em Minari também. Vou apostar em Minari. Eu acredito que Minari é um filme muito bonito, uma mensagem extremamente forte. Tem uma fotografia boa, tem boas atuações. Eu vou ficar muito na torcida para a categoria de melhor atriz coadjuvante para que Minari seja reconhecido em todas as premiações, não apenas a crítica, mas também em Oscar, claro, especialmente. A iTunes 4 não fez boas campanhas no passado, é verdade, no ano passado especialmente, mas esse ano com Minari eles estão com um bom projeto de marketing e divulgação. Eu vou fechar esse vídeo com 10 apostas. A minha outra aposta vai ser The United States vs. Billie Holiday, primeiras exibições para crítica na primeira semana de janeiro. Só que eu não tenho a data de embargo, ainda não tenho nada confirmado sobre isso. Como eu falei em um vídeo anterior, esse filme foi exibido para algumas pessoas dentro da indústria que acabaram curtindo bastante. Só que eu sempre falo, cuidado com as reações antecipadas de pessoas dentro da indústria. Vou dar um exemplo. French Exit, antes de chegar no Festival de Nova York, teve uma exibição também para a indústria e o pessoal adorou falar Michelle Pfeiffer vai se indicada com certeza para a melhor atriz. E na época eu falei, gente, é perigoso fazer esse tipo de análise com insiders da indústria, o pessoal que teve acesso antecipado ao filme. Então cuidado. Mas United States vs. Billie Holiday eu realmente estou aguardando bastante. E eu aguardo também por um candidato da Warner. Judas and the Black Messiah poderia ser esse candidato? Acredito que poderia. Acredito que poderia ser esse candidato. Sobre os demais filmes que faltaram aqui dessa lista que eu não comentei, Maranje Blackbottom pode entrar no Oscar, mas eu acho que ele é um filme muito mais para reconhecimento em categoria de atuação. News of the World particularmente eu não gostei. Eu fico na dúvida. Aliás, eu não gostei da adaptação. É um filme bem produzido. Eu fico na dúvida se a academia vai comprar aquele hype em torno do Tom Hanks. Sabe? Porque o grande destaque do filme acaba sendo o Tom Hanks, é uma experiência em torno do personagem do Tom Hanks. Então me lembra muito a repercussão do ano passado com A Beautiful Day in the Neighborhood. O pessoal fala, nossa, um filme lindíssimo, um filme que vai chegar para as categorias do Oscar, um filme que emociona. E aí tem uma repercussão mais voltada para o Tom Hanks. E nessa temporada, eu acho que News of the World não conseguiria engatar nem mesmo uma nomeação para o Tom Hanks. Mas essa é uma visão minha. Como eu falei, a falta de uma sessão fechada na academia acaba prejudicando nesse sentido. Promising Young Woman pode aparecer para a categoria de melhor atriz, mas eu acho que a narrativa é tão complicada a ponto de que talvez esse filme não seja reconhecido na categoria principal. Eu quero muito apostar em Judas and the Black Messiah, mas eu fico na dúvida do porquê que a Warner está escondendo o filme, porquê que a Warner vai colocar para o final do período de elegibilidade e sequer fez o circuito de festivais. Poderia usar o argumento de que não fez o circuito por conta da pirataria, porque não quer colocar o filme na sessão online. Ok, mas ele vai chegar agora no HBO Max também. Então é um argumento frágil. A minha última aposta de hoje vai ser Sound of Metal, porque Sound of Metal está com uma repercussão bem positiva, público, crítica e pessoas de dentro da indústria também. A Amazon, eu tenho certeza que para a categoria principal vai trabalhar em torno de One Night in Miami. Por quê? Porque eu acredito que com One Night in Miami eles têm a chance de não apenas uma nomeação praticamente certa para melhor filme, eles têm a chance muito forte de colocar Regina King para melhor direção, eles têm uma indicação encaminhada para roteiro, quem sabe, e têm uma atuação muito forte para ator coadjuvante. Na minha opinião, os quatro de One Night in Miami são coadjuvantes. Seria uma experiência mais ou menos ao tipo de The Trial of the Chicago 7, que nenhum se destaca. São atuações complementares. Mas para ator coadjuvante, eu acredito que o favoritismo hoje é para One Night in Miami, para o Orton Jr. Certo? Nomadland, One Night in Miami, The Father, Soul, Mank, The Trial of the Chicago 7, The Five Bloods, Minari, United States vs. Billie Holiday, e Sound of Metal. Essas são as minhas apostas prévia de dezembro, categoria de melhor filme. Pessoal, categoria de melhor direção, só vou passar nessa lista aqui do Gold Derby para que vocês deem uma olhada nos nomes, mas desses iniciais aqui eu não acreditaria em reconhecimento de nenhum, acho que a disputa vai ficar centrada em torno de alguns filmes. Malcolm & Mary talvez seja uma surpresa, eu não vi ainda. Algumas pessoas assistiram Malcolm & Mary, tem a data de embargo fixada, mas a Netflix vai começar a mandar o filme a partir da próxima semana já para as reações em janeiro. Então, é a última cartada da Netflix para a temporada de premiações, né? Sorderberg por Let It Mal Talk, não acredito. Frances Lee acabou perdendo muita força com a Ammonite. A expectativa em torno de Sound of Metal e do reconhecimento é muito grande, seja para melhor ator, né? Seja para o trabalho sonoro, mesmo na categoria de melhor som, melhor filme, a possibilidade, como eu falei, fecho nessa aposta de Sound of Metal, mas para a direção eu não acredito no reconhecimento para o Marder. Passando mais nessa lista aqui, Ron Howard por Hugh Billy Allard. E aí, pessoal, o que vocês acham? Não, não vai ser indicado, não. George Clooney por The Midnight Sky. Bom, The Midnight Sky para mim foi uma decepção, né? Queria muito ver uma nomeação para Kelly Richard por First Cow, mas também é extremamente complicado, mas adoraria, adoraria esse reconhecimento. Emerald Fennell por Promising Young Woman, só um comentário complementar. Na crítica eu falei que o desfecho desse filme é polêmico e que eu vi na sessão que eu estava depois com perguntas e respostas online, eu vi um certo incômodo de uma pessoa que falou que tem situações que você não pode tratar na brincadeira e tal, causou um certo desconforto e esse argumento eu vi repetido em uma matéria na última semana. Bom, do Lee Daniels para cima eu acho que a gente começa a conversa sobre melhor direção sobre The United States versus Billie Holiday. Estou muito no aguardo desse filme, a Powerpoint garante ainda, pelo menos na data desse vídeo, o lançamento para o final de fevereiro de 2021. A Chloe Zhao vai ser indicada e eu vejo muito forte a narrativa em torno de Nomadland ganhando peso e posicionando o filme como principal nome para a categoria principal e a Chloe Zhao como principal nome para a melhor direção na minha visão. Eu vou apostar também na Regina King por One Night in Miami para reconhecimento e torço para que as duas sejam reconhecidas, tá? Eu vou ficar muito na torcida para essas duas indicações. David Fincher por Man que eu vou colocar também aqui. Eu tenho uma resistência muito grande para imaginar que o Aaron Sorkin vai acabar conseguindo uma nomeação para a melhor direção. Eu não vou colocar ele na minha lista de hoje. Eu não sei, eu gostaria muito de saber também o impacto de The Trial of the Chicago 7 junto à academia. Isso era uma coisa que a gente poderia ter de cara com a sessão do filme, né? Talvez a narrativa cole. Para as categorias principais, melhor filme, roteiro, para ator coadjuvante com duas indicações, quem sabe? Mas o Sorkin como diretor, para mim, ele deixa muito a desejar ainda. Então eu ficaria bem surpreso de ver uma nomeação para ele tendo em conta outros trabalhos. Gostaria muito também de ver o reconhecimento para o Florence Eller por The Father. Eu penso que o filme tem chance para a nomeação na categoria principal, categoria de montagem, além disso, categoria de melhor ator e melhor atriz coadjuvante, no caso, para Olivia Colman. Penso também em roteiro adaptado, pelo próprio Florence Eller da sua peça, mas esse reconhecimento eu acho que tiraria espaço para a categoria de melhor direção. Paul Greengrass por News of the World, olha, se News of the World for reconhecido nas principais categorias dessa forma, nomeação para melhor direção, etc., vou ficar extremamente surpreso, porque ele vai acabar tirando vaga de algum outro nome melhor. Eu vou colocar nessa lista na prévia de dezembro o Spike Lee por The Five Bloods por conta da ótima campanha de lembrança que está sendo feita em torno do filme, seja nas sessões de perguntas e respostas, seja também na distribuição de screeners, etc. Então, eu penso que é um reconhecimento viável. Por exemplo, se Paul Greengrass for nomeado e Spike Lee não for nomeado, para mim já é um disparate daqueles. E difícil fechar a vaga final, eu não acredito na nomeação do George C. Wolfe por Maranis Blackbottom. Acho que ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhar linguagem do teatro, linguagem do cinema. Então, o Maranis, para mim, vai ficar para as categorias de atuação. Quem sabe uma que outra de trabalho técnico. Gostaria muito de colocar o Lee Daniels como o último nome dessa lista, mas pela falta de prévia eu não farei isso. Eu vou deixar de fora o Paul Greengrass. Eu ainda resisto na ideia do Aaron Sorkin nomeado para a melhor direção. Para mim, parece um tanto quanto absurdo é um bom roteirista, mas como diretor ele deixa a desejar, na minha opinião. Mas The Trial of the Chicago 7 é aquele filme que tem um impacto muito forte nos Estados Unidos. Eu vou colocar o último nome como o Lee Isaac Chung por Minari. É difícil o reconhecimento? É extremamente difícil. É a principal aposta dessa lista, na minha visão? Sem dúvida alguma. Mas se a E-24 conseguir sustentar esse filme como ser o principal da temporada, dar toda a tensão para esse longa, eu acredito que ele tem chance em Minari. É um ótimo filme, pessoal. É um ótimo filme com uma mensagem tocante que merece esse reconhecimento. Agora, se você quer uma lista mais tradicional, tá? Essa lista aqui é uma lista que provavelmente eu espero três nomes. Chloe Zhao, David Fincher, acho garantidos. Regina King, muito forte também. Depende da Amazon. A Amazon tá com uma equipe de marketing completamente nova. Eles estão fixando One Night in Miami como o principal filme deles. E aí depois, Spike Lee e Lee Isaac Chung como duas apostas. Dois outsiders na corrida porque eu vejo o Aaron Sorkin ainda muito forte. Eu não vou colocar nessa prévia, mas eu digo que ele é um dos favoritos ainda para nomeação, para melhor direção. e a última vaga aí sim é em aberto. Não acreditaria em reconhecimento para o Paul Greengrass e o Florian Zeller depende dessa grande repercussão em torno de The Father. Você pode estar imaginando, mas peraí, The Father não vem sendo lembrado nas premiações da crítica e eu não sei por qual motivo a Sony tá restringindo muito o acesso do filme ainda para algumas associações de crítica, para alguns sindicatos. É tipo o que aconteceu na temporada passada com o Little Women da Greta Gerwig que o filme demorou muito para chegar para a apreciação da crítica, com isso acabou perdendo várias premiações e agora eu vejo o mesmo acontecer com o The Father dessa vez pela Sony Classics. Não sei o motivo, não me perguntem o motivo porque The Father é um grande filme. Certo, pessoal? Vou fechar essa lista com Chloe Zhao, Regina King, Dave Fincher, Spike Lee e Lee Isaac Chung por Minari. Então essa é a prévia de melhor direção de dezembro para o Oscar 2021. Continuando com o roteiro adaptado, é uma categoria que eu gosto muito porque sempre que possível eu tento fazer uma prévia no comecinho do ano como eu fiz nessa temporada recomendando algumas leituras. Então fui atrás de Nomadland para ler, fui atrás de News of the World que é uma leitura espetacular que eu gostei bastante. Já o filme eu não gostei tanto assim. Sou Pensando em Acabar com Tudo também, Kill Billy Allard, etc. Mas então vamos para a lista, só passando aqui os nomes. The Mauritanian é um caso que ele pode despertar atenção pelo teor político, mas eu penso que se The Report não foi reconhecido, The Mauritanian também não vai ser reconhecido. Eu ficaria bem surpreso com algum reconhecimento para The Mauritanian. Demais filmes aqui, Emma, Wild Mountain Time, não serão nomeados. Não temos ainda informação concreta sobre The Woman, The Window. French Exit não será nomeado, Hill Billy Allard. Esse para mim é o pior roteiro adaptado da temporada na realidade, tendo em conta livro, filme e tem um vídeo específico sobre aqui no canal. Bom, o melhor roteiro da temporada para mim, indiscutivelmente, e eu já assisti todos esses filmes com exceção de The United States vs. Billie Holiday, mas para mim é Nomadland. Assim, que trabalho incrível, sabe? Que trabalho incrível, porque o livro da Jessica Brothers é excelente, a relação do subemprego nos Estados Unidos, aquela perspectiva do ganha-pão dia-a-dia, sabe? A necessidade de você ter que trabalhar talvez um emprego que paga muito pouco, mas para sobreviver. Você fica doente um determinado dia, não vai trabalhar, ok, alguém vai pegar a tua vaga. Essa perspectiva é muito forte no livro, o livro fica muito em torno da Amazon, da experiência em torno da Amazon, e o filme não tem medo de entrar em controvérsia, sabe? Então, para mim, esse é o melhor roteiro adaptado de 2020. Filme que eu acho que vai entrar também, One Night in Miami. Gostei da construção do roteiro, uma que outra ressalva. Eu não vou apostar em Ma Rainey's Black Bottom, tem alguma resistência, como eu falei, a forma como a adaptação foi feita, a linguagem do teatro é uma linguagem do cinema, é outra. Eu vou colocar The Father, do Florence Eller, aqui é uma indicação que eu acho completamente plausível. Eu vou colocar pela expectativa The United States versus Billie Holiday. A gente não sabe se News of the World foi bem aceito pela academia ou não, então eu fico nessa dúvida. Particularmente, eu não gostei nem um pouco da adaptação. Se tivesse que nomear um desses dois aqui, eu colocaria Ma Rainey's Black Bottom, por exemplo. E a última vaga, pessoal? Bom, de boa fé, eu acredito que um filme que pode, talvez, conseguir uma nomeação em roteiro, que não seja lembrado para a categoria de melhor filme, mas que pode conseguir uma nomeação para roteiro tanto no Sindicato quanto no Oscar seja First Cow. E talvez o impulso da crítica nessa temporada seja muito forte para que o pessoal tenha interesse em assistir First Cow, de tirar da lista de screeners e realmente dar uma chance para o filme. Então eu vou fechar essa lista de roteiro adaptado hoje, a prévia de dezembro, com Nomadland, One Night in Miami, The Father. Esses três eu acho que muito bem encaminhados. The United States versus Billie Holiday como uma aposta a cegas, porque a repercussão inicial é limitada, mas é um filme que a gente acredita que já vai chegar para crítica também nas próximas semanas. E First Cow como uma aposta levando em conta que o filme não vai pegar nomeações para as categorias principais, mas existe a tendência dos sindicatos de reconhecerem uma narrativa nesse sentido e da própria academia de nomear vez que outra um filme que talvez, como eu acredito que vai acontecer como roteiro original, talvez não esteja forte, para demais categorias, mas que tem um reconhecimento limitado. Aí depende também do trabalho da E24, certo? Pessoal, categoria de melhor roteiro original, então, passando aqui Wonder Darkly, não vai ser nomeado, Supernova vai ser indicado talvez para ator coadjuvante, Malcolm & Mary a gente precisa ter a repercussão, Faces of Abuman é um filme que indica atuações, eu acho que não entra em outras categorias e eu faria a comparação com uma Rain is Black Bottom, fico curioso para ver a repercussão e se o fator Chadwick vai acabar auxiliando também o filme em outras categorias. Let Them All Talk na verdade é um filme sem roteiro, é um filme com base no improviso, eu falei que Palm Springs tem uma campanha forte para roteiro original também. A minha aposta dessa categoria, eu já vou marcar aqui, é para Never Rarely Sometimes Always, a mesma coisa que eu falei com First Cow, reconhecimento dos sindicatos e da academia de uma narrativa que não é forte o suficiente para a categoria principal do Oscar, melhor filme, mas que consegue destaque específico em roteiro. Então eu vou colocar Never Rarely, Sometimes Always nessa lista. Eu acredito que Soul será nomeado, Manc será nomeado também, fator David Fincher, Sete de Chicago vai ser indicado também, eu acredito. Então Soul Manc e The Tribe of the Chicago 7 são longas que eu aposto nessa indicação. Última vaga, sabendo da aposta aqui, essa aqui é a minha aposta, Never Rarely, Sometimes Always, mas eu acredito que é um filme que ele disputa muito com o Minari, esse reconhecimento, é um filme que disputa também com Promising Young Woman e Sound of Metal. Depende qual filme, qual desses filmes vai conseguir ter uma campanha forte o suficiente para ser lembrado primeiro para categorias principais, eu acho que Minari é o que está melhor encaminhado e que vai conseguir também repercussão em outras categorias. Eu penso em colocar The Five Bloods nessa lista, eu fico na dúvida se vai conseguir a indicação para melhor filme, melhor diretor que eu faço essas apostas, com isso tiraria o peso daquela indicação para melhor roteiro, mesmo caso com Minari, sabe? Promising Young Woman tem um roteiro que eu acho que vai causar certa polêmica, então eu não colocaria nessa prévia de hoje se pegar uma nomeação além da Carey Mulligan no entanto seria para roteiro. Sound of Metal não vou colocar nessa prévia também, a última vaga eu fico na dúvida se fecho com Minari ou The Five Bloods eu vou fechar com Minari para não colocar três filmes da Netflix. Então para roteiro original minhas apostas Manx, Soul e The Trial da Chicago 7, os dois da Netflix muito bem encaminhados para nomeação, acredito que Soul também é um filme que vai conseguir além da nomeação para animação vai conseguir roteiro original e vai conseguir melhor trilha também menção para melhor trilha além de aparecer na categoria de melhor filme. Acredito no reconhecimento para Minari e a grande aposta seria para Never Rarely Sometimes Always na dinâmica que é um filme que teria reconhecimento limitado apenas nessa categoria. Certo pessoal? Então fechando a aposta aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem à vontade para debater sobre e falar também o que vocês acham qual é o encaminhamento dessa temporada. Muito obrigado pela atenção até mais e tchau!